Crime violento na cidade de Catuji, no Vale do Mucuri, Miguel, onde um homem de 27 anos foi baleado e morto. Essa vítima era atleta amadora de seleção de uma seleção da cidade. É a segunda morte por assassinato este mês de julho em uma competição regional realizada na região, Miguel. Saulo, de acordo com a polícia militar, Júlio Nilson Ribeiro, de 27 anos, estava próximo à casa dele quando foi surpreendido por uma pessoa que chegou de motocicleta e efetuou vários disparos. Após a ação criminosa, o motociclista fugiu. O rapaz ferido chegou a ser socorrido para um hospital da cidade, mas morreu durante atendimento. A informação, de acordo com familiares, é que o rapaz participaria de um campeonato deste ano na seleção de Catuji. A motivação e a autoria do crime ainda estão sendo investigadas. Vale lembrar também, Saulo, que no dia 16 deste mês, outro jovem de 26 anos, identificado como Ronaldo Augusto de Souza, foi morto a tiros. E esse caso foi na cidade de Franciscópolis. A ocorrência traz a informação de que a vítima estava com outros colegas fazendo uma oração antes do jogo, quando o suspeito chegou e atirou contra Ronaldo. A vítima até tentou correr, mas foi perseguida e alvejada por mais vezes. Neste caso também, a autoria e motivação estão a cargo da polícia. Saulo Bernardo.